E a gente traz você na Forest House mesmo, onde a Forest House fabrica. Nós estamos em piedade, longe de São Paulo, pra mostrar pra você. Tem aí, tá passando aí imagens da fábrica, pra você ver que não é brincadeira. Realmente aqui, eles fabricam todos os estofados, tem garantia. Olha, é um estofado de muita qualidade. Eu vou mostrar os preços pra você, que realmente são de arrebentar tudo em sete parcelas. Esse aqui que eu tô sentada, eu acho um luxo. Esse aqui tá lindo, branco, com captonê. Ou aquele outro, são dois modelos clássicos, por sete parcelas de R$159. É um preço bárbaro, são sofás, sabe, de almofada solta, olha esse. Esse branco é um luxo, né? O preço tá de arrebentar. Aquele ali é um country, tá? Com detalhezinho madeira. Sete parcelas de R$98. Também que você tem de opção vários tecidos diferentes. Aí, olha, é via e escolher. Não precisa nem via até piedade, não. Nós que estamos gravando da fábrica pra você. Aqui você vai ter a peça, por exemplo, esse é um modelo Chesterfield. Tanto esse quanto aquele. A peça por oito parcelas de R$29. Fala a verdade, hein? Oito parcelas de R$29 a peça. E depois tem tantos outros modelos, nossa, a gente ficaria o dia inteiro aqui mostrando pra você. Então, olha, agora a Forest House tem na Zona Leste, na Avenida Álvaro Ramos, 1717, na Água Rasa. Inaugurando agora, tem também na Via Raposo Tavares, quilômetro 41, em Vargem Grande. Telefone 790-1463. Promoção até domingo que vem. Tem tempo de sobra pra você vir. Segunda, domingo, das 8h30 às 18h30. A Forest House aberta pra você aqui, direto de piedade. Gostou? Tchau, tchau.